A presidenta Dilma Rousseff chegou agora há pouco aqui à residência oficial do torto de helicóptero. Isso indica que a reunião ministerial deve estar começando daqui a pouco. Segundo ministros que se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff ontem à tarde aqui em Brasília, o encontro é para discutir os cinco pactos apresentados pela presidenta Dilma Rousseff na semana passada. Os pactos são na área de educação, saúde e mobilidade urbana, responsabilidade fiscal e controle da inflação, além de um plebiscito para discutir a reforma política. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que esteve nesta reunião ontem à tarde com a presidenta Dilma Rousseff aqui em Brasília, também afirmou que o encontro vai servir para o governo analisar os programas sociais que estão em andamento no país, que, pelas palavras do ministro Paulo Bernardo, não devem retroceder. O plebiscito é um dos destaques da reunião ministerial de hoje. Na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com parlamentares da base aliada, na Câmara e no Senado, que manifestaram apoio em relação à realização de um plebiscito para discutir a reforma política. Segundo a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat, o governo deve encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional, propondo a realização de um plebiscito para discutir a reforma política amanhã, nesta terça-feira. Mas o Tribunal Superior Eleitoral ainda não respondeu ao governo federal a consulta em relação a quando pode ser realizado esse plebiscito no país. Pela lei eleitoral, mudanças na legislação só valem para as eleições de 2014 se forem aprovadas pelo Congresso Nacional um ano antes da disputa. Paulo La Sálvia, da Residência Oficial do Torto.